Uma vez é o canal da família Fabris, eu sou o Bruno, eu sou a Bia, e hoje vamos fazer um vídeo de provando doces. E três refrigerantes diferentes que a gente encontrou aí pela rua. Dois refrigerantes e uma cerveja manteigada. É do Harry Potter, cerveja manteigada do Harry Potter, mas é sem alfa, é uma cerveja de criança, tá bom gente? Tem perigo não. E o primeiro doce vai ser qual? É esse, do Bean Brews. Que é o que? São doces que tem gosto, uns tem um gosto bom e outros tem um gosto ruim de vômito, de chulé, de qualquer outro tipo de coisa dessa aí. Então a gente vai separar agora aqui, são 20 sabores que tem bons e talvez 20 sabores ruins. Então a gente vai separar agora pelas cores e cada um vai escolher. Então gente, já separamos aqui já, vieram nove sabores diferentes aqui, um sabor ruim e um sabor bom. A gente não sabe qual que é, separamos pelas cores. Pode ser até 20 combinações aqui diferentes, a gente não sabe qual que vai ser, a gente tá com a caixinha aqui pra gente ler pra vocês o que é que vai ser. Vai lá, Bia. Vamos pegar a preta primeiro, que vai ser ou skunk spray ou licorice. Então vamos lá então. Os dois vão ruim. Uma vai ser gambá, o outro vai ser alguma coisa de licor. Deu dar. Eu peguei o dia de licor. Meu amor. Aquela, aquela jujubinha azul. Que vende no Brasil, que ninguém gosta quase. Anis, né? Ai que nojo. Agora já foi bom no gavá. Ai falei para a próxima, eu não consigo. Olha lá, eu vou, não pela primeira aqui então. Vai ser esse daqui. Ou é meleca, ou é pê. Pêra. Ai, meleca a gente já comeu muito já, né? Ih, não vou ser. Ah, meleca! Eu acho que também é uma meleca, mas eu vou comer. É muito ruim. Não, Thais, eu quero uma fanda para tirar o gosto. Mas não é meleca de verdade? Dó! É muito ruim. Vai. A branquinha então. A branca, né? A branca, ou é de leite estragado ou coco. É, essa aqui é uma branca. Essa aqui também é branca. Eu não. Bom, acho ruim. Essa aqui é leite estragado. Essa é muito ruim. Caraca, eu peguei três de uma vez só. Vamos na branca de novo então. Essa branquinha aqui é meia bege. Tá, essa daí, ou é roupa suja, ou é bolo. Isso aqui é bolo. Nossa, que nojo, Thais. Eu já tô passando mal, Thais. Não é na torrência, não? Eu tô até chalando aqui, ó. Essa aqui é colorida, vai. É essa. Vai. Ou é meia suja, ou é tutti-frutti. Eu quero essa. Deixa eu pegar essa daqui. Não, vai. Nossa, mas pela aparência. A aparência não engana, hein? Não, não é possível essa aqui ser ruim. Eu peguei o mais feio, o mais feio vai ser bonito. É o que é que é daqui? Tutti-frutti. Amei! É tutti-frutti ou o quê? Ou é meia podre. Nossa, que nojo. Ó, tirou todo o ruim da minha boca. A meia fica pior que isso de vez em quando. Que nojo. Nossa, eu tô seguindo o cheiro. Nossa, que fedor. Credo. Vou dar polio. Tá, essa daqui é aranjo, né? É pro meu. Nossa, que fedor. Não dá não. Nossa. Que fedor. Tá, essa daqui ou é vômito ou é pêssego. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Pera aí. Pera aí. Nossa. Tá muito fedor meu, tô sentindo. Oi? Como que tá fedor? Pera aí. Sei não. Pera aí. Nossa. Misericórdia. Ai, isso aqui é o que? Pensa o quê? Vomito. Ah, pelo amor de Deus. Nossa, que nojo. Vamos pegar essa daqui logo. Acho que tá parecendo bonita, vai. Deixa eu escalar. Ah, bonita. Essa ou é morango, banana, estímil e vim, ou é peixe morto. Não. Não, já era. Ela tem vermelhinha, vermelhinha de morango. Não, é peixe morto, eu não vou provar que eu já sei. Não. Cheira, por favor, cheira. Essa é boa, achei de morango e banana. Não, eu não vou provar. Tem que provar. Cheira. Não. Eu não peguei ela. É marronzinha. É marrom. Vai. É marrom não, você quer meio... Sei lá, o que é que eu conheço. Ou é chocolate, ou é comida de cachorro. Eu quero essa. Ai. Chegada. Comi chocolate. Se for comida de cachorro é bom. Comi chocolate. Comi também de chocolate. Nossa, que delícia. Hum, olha que nojo esse prato. Essa daqui agora. Essa. Essa tem cheiro de gosto de cagadeiro. Putz, essa aqui é as duas é ruim. Ou é manteiga com pipoca, ou é ovo podre. Ovo podre? Eu quero a material de pipoca aqui, ó. Essa aqui tá amarelinha. É manteiga. Não sei se é o... Opa. Tá muito ruim. Não sei nenhum gosto disso. Eu achei pipoca manteigada, só que o gosto é ruim. Eu achei pipoca manteigada também. Isso aqui é horrível o gosto. Tá, e essa daí... É a última, graças a Deus. É a última. Eu vou na barra bonitinha. Na verdade a gente já fez essa, né? Ou é vômito ou é pêssego. Mas é a última que tem aqui. Pega de vômito ou pega de pêssego. Tá. Ah, é ponto. Eu não quero nem provar. Vômito. Vômito. Perfeita. Olha lá, então. Não tire essa daqui. Horrível. Pode tirar aqui, produção. Produção, tira tudo. Tira tudo. Tinha uma coisa boa agora. Por favor. Vamos provar essa azeda? Agora. Vamos provar. Essa aqui é qual? É Cry Baby, é uma das Considerada uma das mais vazias do mundo Essa bala Só pra tirar o gosto de Vômito de filé da boca O Lyck vai amar Tá Vamos provar os 5 sabores Toma essa São gotas de lágrimas Sim, faz você chorar Olha Peguei todas, né? Sim Eu tenho 4 aqui Você falou 5 Ah, porque aqui tá falando 5, olha Falta uma Você já colocou na boca? Essa aqui, amarela Não, bota tudo junto Pra quê? Porque é azida Vai Quem aguenta Já colocou na boca Vai, vamos ter Nada Morde Não, tá vindo um azedo sim Tá, morde Ah 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 Não é gelo Não é um tipo de coisa Ah Ah Calma, ele sai, não se chora Ai, muito ruim É boa Fata mais uma Deixa eu falar da vida Ai, o meu já passou Não, ela é boa Só que ela faz Ela é muito azeda Nossa Olha, a gente já viu do lado errado, olha aqui Que boa Ai, é muito ruim, gente É boa Só que ela é azeda Mas ela não é tão azeda Ela é azeda, mas É muito azeda Tem mais azedas Eu nunca provei não Essa é mais azeda e provei Não, tem mais azedas Isso aqui dá pra gente tranquilo Nossa, que delícia Eu não sei Que delícia do lado Agora vamos provar Eu escolho agora Tá, vai Uma melhorzinha Vamos provar isso aqui Que é da minha infância É o bar de chocolate do Willy Wonka Vamos ver se tem o Golden Ticket Ele filme Acho que não tem não Acho que vai ter o Golden Ticket aqui Se tiver top É meu Não Eu agora conheci a fábrica Ah não Não queria gostar da minha boca ainda Vai Mentira, vai logo Pior que tem Olha Nada, nada Tem nada Vai Eu acho que vai ter chocolate normal Deixa eu ver Só um chocolate Comum Devia ter né Vamos ver se ele é bom né Você vai dar um Faz um chocolate assim 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 É Tem um chocolate normal É um chocolate a leite É bom Normal É bom É bom Esse é bom Só tem mais um pouquinho dele Delícia Nossa A pessoa tá querendo Vamos beber alguma coisa agora? Bebe uma e bebe Qual que você quer beber? Dá Pepsi Azul Gente Essa aqui é Blue Pepsi Ela é azul A lata dela é azul Vamos ver se ela é azul Mas tá falando que a lata também é azul Não é preta não Igual a Coca-Cola Igual a Pepsi comum O líquido é azul também Nós precisamos de dois copos Produção por favor Produção 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 Tá comendo seu volante Esqueceu do copo Obrigado Deixa eu ver Olha Acho que ela não é Ah não, ela é azul Nossa Que cor linda É azul da cor da lata Nossa Isso deve fazer um bem Não, gente Olha que lindo É neon Azul neon É da cor da lata Tem cheiro de Pepsi normal Tem cheiro de Pepsi O gosto é Pepsi com corante É o gosto de Pepsi É Pepsi com corante azul É Pepsi com corante azul A gente colocou água sanitária aqui pra misturar com o marrom preto da Pepsi e ela clareou É Pepsi É Pepsi É Pepsi É Pepsi É Pepsi Ela só é azul É bonita É, eu acho que bonita Então vamos agora com uma coisa feia Produção Vamos provar agora O sangue É o sangue É o sangue tipo blood candy É quem usa o ensino de vampiro, sabe? É o sangue de verdade Que os vampiros comem Sangue de... De açúcar Deixa eu ver Pega como é que abre isso Deixa eu ver Dá Dá babado aí Ai que delícia É morango Não é sangue É sangue verdade É bom? É ruim? É bom Azedo? Salgado? Tem um azedo nele Isso aqui não é azedo Tipo... fazer careta É bom Tem gosto de um gel que eu sempre como aí de maninha também É bom Esse aqui tem... Gostoso Sabe aquele chiclete que você come e tem um liquidozinho dentro? É, esse liquido É esse liquido aqui ó Sim, é gostoso Porque ao invés de estar no chiclete ele tá in natura Vai, agora eu escolho Eu quero esse tabaço É bom, mas não é tão bom não Aquele set babalu Isso Mas o babalu é mais gostoso É Olha esse aqui gente É o tabaço com a pimenta Chocolate Essa é aquela pimenta que eu adoro Mas em chocolate Chocolate amargo ainda Que eu odeio Muito bom não Olha o cheiro bonito né? É cheiro de... Cebolacha bonito Cebolacha amargo Olha como é que ele vai hein? Vem um monte de... Triângulozinho Vai Uma fatia de pizza Tá pronto? Pequenininho, tá vendo? Tá bom Chocolate Amargo Muito amargo Não Normal Não Amargo 70% de chocolate Ah, tô sentindo a pimenta No finalzinho Vem guarder A dor da pimenta Nossa Como ele... Tem que... Mas é só O negócio é... Tem que comer ele tudo 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 Minha boca tá pegando fogo Tudo Isso é bom Eu pensei que ia ser ruim Mas é bom Não gostei Eu gostei Olha Tá fácil Eu vou que tá pegando fogo A origem americana Mas arde muito Mas é bom Nossa E agora a gente pode provar um outro refrigerante, né? Já provamos mais esses aqui? Sim, vamos provar esses Vamos provar um outro O que é o? Mountain Dew Mountain Dew Ah, amor, tá pegando fogo ainda Já comou um dos Estados Unidos Já provou desse? Já Qual a cor dele então? Se for o que eu provei Ela é meio verde Meio um verde-azul Vamos ver É verde ou azul? Uns verde-azul Um verde-azulado Não sei lá Preto-azul É a foco aí Não, eu vou que tô pegando fogo É... Ela é um... Não, mas é o que eu provei Eu acho que tava uma cor diferente Tava mais verde Esse você não provou Sim Ó Não vou que tô pegando fogo, pai Arrasou o PV Não, é essa daqui mesmo Você não vai sentir o gosto Porque está com pimenta na boca É essa daqui Você que provava Nos Estados Unidos No Tocoball sempre É essa daqui Ah Eu não provei Nossa, essa daqui ó Maravilhosa É gostosa ou não? É muito doce É um refrigerante doce Demais Cris Sou adolescente Nossa, é delícia Essa é a melhor Mountain Dew que tem Agora, ontem Como a gente visitou o MM também A gente foi e comprou O MM de caramelo Edição ilimitada Vamos provar o MM de caramelo Vamos Tudo Esse deve ser até agora o melhor de todos Que a gente provou É verdade Não, eu gostei da... Da ardida, Marlon Não Eu não Eu amei a Gila Ah Tem que mostrar, gente Olha É o MM gordinho Parece com amendoim Eu gostei estranho Esse aqui é bom Ele tem caramelo dentro Não tem amendoim, não tem chocolate Não tem amendoim, não tem chocolate E agora por último E agora por último Vou tomar aquela cerveja Do Harry Potter 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 Não, vai ser sem o primeiro É uma cerveja não alcoólica Ela é feita de que? É... Cream soda É feita de... É... Ó Tem água Caralho de açúcar Extrato de baunilha E... Corante de caramelo Isso é uma delícia, gente Então é só a composição dele Não tem álcool na alcoólica Pra criança Tá bom? Vamos provar Muito obrigado Nossa que eu vou doido pra provar Olha Ele é... Sem gás Ué Tem que imitar uma cerveja É caramelo Celoso Tem estilo de manteiga Caramelo Tem gosto de caramelo puro Tem gosto de caramelo Nossa, é bom É um caramelo líquido É Né? Não é uma coisa que você compra pra beber Um gás Só pra experimentar É... Não é muito bom não Eu não gostei não É muito doce Gostou? Gostei É... Não é uma coisa que eu vou beber sempre não Eu vou provar É uma coisa que eu não compro de novo É Aproveitar A cerveja do Harry Potter A melhor bebida foi o Mountain Dew E a melhor... E o melhor doce foi de... Bem... Crab Baby Não Crab Baby M&M é um doce normal Um doce normal Crab Baby foi uma delícia Então é isso gente Esse foi o nosso vídeo de hoje Se você gostou Clica aí no like Dá o seu like Compartilha com os amigos E o que mais? Escreve no canal aqui embaixo E deixe seus comentários Se vocês quiserem também Tá bom? E até a próxima... Até o próximo vídeo Tchau